Mas lançaste a questão para a mesa. Tem este Benfica capacidade de marcar-se na Almeida? O que é que aqueles jogadores que o Benfica têm na verdade? O Benfica tem capacidade de marcar em qualquer campo do mundo. Já deixa-me dizer-te, estás com os olhos fantásticos. Mas eu acho que o Benfica tem capacidade de marcar em qualquer local.